Música Glória a Deus Glória a Deus Essa canção, eu quero falar rapidamente pra você Quando nós fizemos essa canção, eu, a pastora Fernanda e o Clênio Clênio que tocou aqui a percussão com a gente Fiz baseado na vida de João Batista Eu comecei a pensar, João Batista preso Sabendo praticamente qual seria o destino dele E ele falando, poxa, valeu a pena Eu faria tudo de novo Eu me gastaria todo de novo Eu gastaria a minha ansiedade A minha juventude Tudo outra vez Porque valeu a pena Ser a boca profética de Deus na terra Eu quero dizer pra você Você tem um chamado As pessoas acham que o chamado missionário Que missionário só é aquele que tá lá no campo Que tá na África Que tá na Angola Que tá no sertão Não, Jesus quando tava subindo pro céu Ele deixou o mandamento Olha aqui Ide por todo mundo Pregai o evangelho A toda criatura Meu irmão Se você um dia aceitou o Senhor Jesus Você já é um missionário Você quer ver um outro exemplo? Lembra? Diz a passagem Um trecho da Bíblia Que Jesus atravessou pro outro lado do rio Atravessou o mar Chegando do outro lado Olha pra cá Atenção Tinha um endemoniado Que todo mundo conhece Como o endemoniado gadareno Deu de cara com Jesus De cara Aí os demônios Que estavam naquele homem Que temos nós contigo Porque vieste aqui nos atormentar E aquela história que você já conhece Jesus ordenou que o demônio saísse daquele homem E entrasse na manada de porcos Os porcos caíram no abismo E a cidade não quis Jesus Porque preferia os porcos Só que Jesus já tinha o que ele precisava A cidade não me quer Jesus já tirou o time Entrou no barco Só que aquele homem Que tinha sido endemoniado E que estava liberto Disse Deixe-me ir contigo Jesus chegou pra ele e disse o seguinte Não, não vem não Faz o seguinte Vai e prega Jesus disse o seguinte Vai e prega Cinco minutos antes Pastor Josué O cara era endemoniado Cinco minutos depois O cara se tornou um pregador E diz a Bíblia Que por causa do testemunho daquele homem Toda a Decápolis Um conjunto de dez cidades Creram em Jesus Deus não precisa de muitos Deus precisa de um disponível Se você for o único da sua família O único da sua empresa O único da sua cidade Deus já tem o que ele precisa A questão é Você está disposto A gastar a tua juventude A gastar as tuas forças Em prol do evangelho Quantos estão dispostos Dia chegou Estrondo se ouviu Mais uma trombeta Sou Eu estou com a sensação de dever cumprido Sabe Quando você Amém Senhor Eu te entrego Já cumpri Me sinto assim como Jonas Que pregou pra Nínive Tá aliviado De ter feito O que era pra ser feito Mas ao mesmo tempo Querendo ver a carinha do filhote Assim que nasce A gente quer saber Com quem vai aparecer E esse filhote É a cara de Jesus Cristo É a cara do nosso Deus Então eu estou muito feliz Muito em paz Muito assim Alegre com o meu Deus Com tudo que ele colocou Nos meus lábios E da banda Porque eu tenho certeza Que foi o sonho dele Pra nós A gente quer agradecer Muito você Por ter vindo aqui hoje Deus abençoe você Ore por nós Nunca se esqueçam Do Senhor Jesus Nunca Nunca larguem O Senhor Jesus Amém Sejam profetas Pra essa geração Deus te abençoe Amém 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 Amém